Fala rapaziada, mais um episódio aqui do nosso podcast E dessa vez eu estou com ela aqui MC Dani, que sem sombras de dúvidas A mulher estourou mais de 10 músicas No cenário da música nordestina Dani, obrigado por você ter aceitado Gravar esse episódio com a gente Tamo junto, MC Dani Não confunda, obrigado pelo convite Obrigado por ter postado vários vídeos sobre minhas histórias Acompanhei muito E hoje estou aqui, presente É isso, rapaziada, lembrar que esse episódio é em nome da Mais Que Pizza A pizzaria que é considerada como a melhor de São Paulo Lembrando pra vocês que o aplicativo da Mais Que Pizza está disponível É só vocês irem aqui no QR Code e apontar a câmera do celular, beleza? Dani, pra começar esse episódio Gostaria que você falasse um pouco da sua história de ordem Na ordem cronológica de onde você é Como é que foi sua infância, enfim Sim, eu sou da Grande São Paulo Sou da Zona Leste de São Paulo Zona Leste Comecei a cantar com 12 anos de idade Agora em outubro fez 15 anos de carreira Que eu engrenei na música Quis cantar, quis cantar Comecei com o Consciente Meus primeiros 7 anos foram só cantando o Consciente A realidade da periferia E depois eu fui começando a lançar as ousadias, né? O funk mandelão lá no Soul de Cloude Que aí foi pegando, foi batendo uma música em BH A primeira bateu em BH com o Gui Marques Depois bateu, acho que 3 de uma vez lá em Recife Com Balakinha Duas com Balakinha E uma com GW Massa, massa Mas antes mesmo de você enxergar essas músicas E estourar com diversos artistas Você teve uma história ali, uma infância Como é que foi sua infância em si? Você foi uma pessoa que passou dificuldade? Ou sua infância foi bem de boa? Sim, eu passei Passei alguma dificuldade assim na vida Nunca tive meu pai assim presente Era só minha mãe E a minha avó Então minha avó trabalhava também Minha mãe trabalhava Minhas tias cuidavam de mim também Então assim Foi uma criação meio materna mesmo Ali no meio de mulheres Então assim Eu não tive um pai presente Uma pessoa presente assim Então assim Foi mais a minha família mesmo Minha mãe ali Que me deu um suporte Minha avó que sempre me deu um suporte E assim Dentro das nossas dificuldades Mesmo dentro das nossas dificuldades A gente nunca passou nenhuma necessidade Eu nunca passei fome Graças a Deus Minha avó, minha mãe Sempre Sempre batalharam muito Então assim Hoje é meu espelho Hoje me espelho demais Meu foco É só pra Pra deixar elas bem Então assim Eu acredito que Tudo que eu passei lá atrás Lá no começo Lá quando criança Não deixei de brincar Não deixei de correr Claro que eu comecei a trabalhar cedo Com 12 anos já tava trabalhando Mas assim Minha mãe sempre consciente Minha mãe sempre me direcionando Ó, é isso É aquilo Então assim Sempre eu tive uma infância legal Assim Aproveitei bem E tive um direcionamento legal Da minha família Como é que foi tua infância ali na comunidade Na questão das influências? Porque nós sabemos que Poxa Às vezes na comunidade A gente vê muitas coisas fáceis E a gente vai pro caminho errado Como é que foi ali tua infância nessa questão? Assim Foi um pouco difícil, né? Que você vai crescendo Vai vendo Vai vendo a A moda do momento O tênis do momento A roupa do momento Você querer ter E você Não ter acesso, né? Não ter Não ter dinheiro Não ter Não ter o cash Então assim É É sobre o caráter Sobre, né? Você saber quem você é Sobre você saber De onde que você veio E E graças a Deus Nunca Nunca me corrompi Nunca fui pra Outros caminhos Nunca Tentei Até porque não é minha Não é minha vibe Até tentei assim Mas eu sou muito cagona Sou muito Não dá Não é minha vibe não Então fui cantar mesmo E Graças a Deus Tudo certo Dani, você tem alguma raiz Assim da galera do Nordeste Assim? Seus pais, seus avós Tem alguém do Nordeste? Como é que é? Vixe Maria Minha mãe Minha avó Minha avó é de Vitória da Conquista Lá de Poções Luccaia Elas são de lá São de lá E assim Meu avô também É todo mundo de lá Então só você que nasceu aqui em São Paulo Só eu que nasci em São Paulo E meu pai é de Minas Olha, então você tem As três culturas Tem um pezinho aqui na Bahia E o pé em BH E nasci em São Paulo Um pouquinho de cara Mas assim Você já voltou assim Na casa dos seus parentes Na Bahia Alguma coisa do tipo Assim Quando você era adolescente? Então Eu tinha muita frequência De ir pra lá Eu ia quando era pequena Fui uma vez Quando minha avó Tava muito doente Eu tinha acho que 17 18 anos na época E fui Peguei um busão lá De 24 horas E fui atrás da minha avé Tava doente E fui atrás E assim Graças a Deus E assim Graças a Deus tudo certo A gente voltou Um ano depois Eu voltei lá de surpresa Com a minha mãe E assim Foi uma surpresa Foi na pandemia Então eu tava bem estourada Na época Então quando todo mundo Então quando todo mundo Soube que a minha avó Morava ali E eu tava ali Então tive que até ir embora Caramba, interessante Que muitas pessoas Não sabem Que suas raízes estão dali Não sabem Não sabem Interessante E depois dos 12 anos de idade Como é que foi teu início Na música Você conciliava a música Com outras coisas Como é que era? Eu sempre trabalhei Pra poder manter a música Pra tentar trabalhar Em cima da música Pra ter uma Uma música produzida Um clipe legal Então eu trabalhava Pra pagar a conta Óbvio, claro Senão a gente não E guardava o meu dinheirinho Ali pra tentar Engrenar Fazer umas fotos Fazer uns vídeos Gravar uma música legal E acabava que A sala juntava 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 Acreditava E as pessoas Me enganavam Então sempre fui Minha vida sempre foi assim Esse ciclo vicioso Desde lá do começo Desde os 12 anos Então eu confiei Em empresário lá atrás Que pô não 300 reais 350 reais Seu clipe Não, beleza Pô, trabalhava No fast food Na época Então assim Era 350 reais Era dinheiro demais Você fazia o que? Entregas? Não, na verdade Era McDonald's McDonald's É, trabalhei Trabalhei Ali é filho Ali o negócio é sério Ali você aprende de tudo Você aprende de tudo ali Você é doido E aí você sempre Tentando na música Sempre tentando na música Entra ali Vai aqui Audição Vai pra lá Vai pra cá Tanto que eu comecei A engranar Depois que eu passei De uma audição Lá na Zona Leste Na Big Music Passei na audição Em terceiro lugar Fiquei aqui Não dando certo Por conta do empresário Mas eu acabei Meio que Usando o estúdio Pra poder Distribuir as minhas vozes Pro Brasil inteiro Que é o Soul de Cloude Então eu mesma Me gravava Porque eu tinha vergonha De gravar na frente dos outros Cantava só consciente Depois fui cantar Aquela ousadia toda Então tinha muita vergonha Então eu mesma Me gravava E eu mesma Distribuía no Soul de Cloude E eu mesma Mandava o carimbo Pro DJ Tudo separadinho E quem eram As suas inspirações Nessa época Quais eram os artistas Que você falava Tinha como referência Eu quero ser igual A ser artista Algo do tipo Pô, GW GW na época Ele era também Da produtora Só que como ele era Muito estourado Então ele ficava Muito na rua Fazendo show E na época Eu era Meu empresário Era o produtor dele Então eu ficava Aqui até hoje E eu ficava Muito com ele Muito grudada com ele Eu fiquei mais ou menos Um ano Com GW Acompanhando show Acompanhando estrada mesmo Mas São Paulo Não viajava pra fora Quando tinha show Em São Paulo A gente de São Paulo Sempre tava junto Eu sempre tava na van Sempre tava ali Atrás do No backstage No backstage Camarim Então acompanhei muito E vi como que ele trabalhava Então assim O Negão foi uma Uma baita inspiração Pra mim Além de inspiração Você pegou muitas experiências Também né Demais Demais De como que ele Se apresentava Como que ele tratava Os fãs De como ele falava Com os outros artistas Como os outros artistas Recebiam e respeitam ele Até hoje Então assim É um espelho mesmo Ele é um cara muito foda A gente estamos falando De que anos Mais ou menos aí Emicidane 18 19 Ah 2018 2019 Por aí E nesse meado ali De tipo 2012 Até 2019 Assim Você não Tinha deixado a música Tinha ido pra outras coisas Como é que é Nessa relação Até você acompanhar A GW Eu nunca Eu nunca Eu nunca Nunca abandonei a música Eu nunca Desisti Nenhuma vez Na minha vida Eu nunca Desisti Só uma Que tipo Tentava Tentava E não dava certo Foi até que uma vez O Kevin Compartilhou um Um vídeo meu No Facebook dele Aí Pô Caramba Tô sendo vista Aí já me deu uma Aí foi tudo de novo Aí não parou mais Ah interessante E aí 2018 2019 Você começou a acompanhar a GW Não Na verdade Eu já acompanhava a GW Há muito tempo GW era Vixe Desde o Oi pula Oi vai De pula Pula Vixe GW é Bem antigo Assim Pra mim Eu sempre acompanhei E essa Ligação com o GW Foi justamente a audição Que eu passei E entrei na produtora Na Big Então foi aí Que eu comecei a acompanhar Mas eu nunca Nunca desisti Nunca deixei de Estar em porta de produtora Pedindo a minha oportunidade Nunca deixei de estar No Instagram Dos empresários Que estavam no momento Mandando meus vídeos Ou pô Escuta aí Comentando Nas fotos dos artistas E aí Depois de 2019 Continua a ordem Coronológica Como é que as coisas Fui acontecendo Então Aí eu comecei a acertar Uma música atrás da outra Que foi Que eu entrei dentro do estúdio E comecei a distribuir as vozes Porque pô Eu tava com o GW Porra, mano GW é pico Ele entra aqui no estúdio Mano Ele Vamos, show Então tipo assim Pra ele era normal Então eu vi naquilo ali Nossa, ele faz Com uma facilidade muito grande Então eu acabei Olhando ele Como espelho E tentando fazer Na minha prática Então trouxe Trouxe pra minha prática Então entrando no estúdio Só que eu tinha tanta vergonha Que ninguém ficava no estúdio Só eu mesmo Que mandava Vou sentar Então eu tinha muita vergonha Eu mesmo mandava pro DJ DJ produzia Pô, ficou legal Vou lançar Interessante você falar sobre GW Que eu nunca tinha conciliado essas coisas Porque GW Hoje é um dos artistas mais ouvidos Do Spotify Só que assim As pessoas nem Tem gente que ouve Mas nem sabe o que é ele Mas o comitê Não sei quantas músicas estouradas E você fez o mesmo caminho E várias guias suas estouraram Sim, sim Demais, demais E assim Foi uma loucura Porque foi estourando Uma música atrás da outra Estourou primeiro A toma setada Lá em BH Com o Gui Marques Depois estourou duas Lá em cima Em Recife Qual foram as duas Que estouraram em Recife Na época? Foi a Gol Branco E a Eu não tô ligando Essas músicas E não Vida de Bailão Foi a primeira que estourou Vida de Bailão Com Troia 2019 E 2021 Já veio a Gol Branco E a Eu Não Tô Ligando Interessante Mas Dani Como é que funciona Essa questão de você ir lá Soltar as guias ali E as pessoas ir lá E pegar Porque tem muita gente Que não sabe Inclusive eu Então o que acontece Você vai no Sol de Clodo E tem lá Uma página Que você consegue Distribuir ali O seu áudio Ou a sua música Que você quer distribuir Dentro da plataforma Dizem que a plataforma Rentabiliza Eu até hoje Nunca rentabilizei nada Mas você Joga lá a voz Tipo Coloca o beat Bem baixinho E só a capela É que hoje Eu tô solteira A vida de bailão Tá aí É que hoje Eu tô solteira Só Só a capela E o DJ faz o que ele quiser Bota o beat O que ele quiser Então ele bota um beat De São Paulo Bota o beat Do Rio de Janeiro Bota o beat De Recife Bota a rochadeira Que eu vi muito Bota a rochadeira Então eles fazem É uma capela Pra dez gêneros Eu sei Então assim Foi bem legal O que aconteceu Assim comigo Na minha trajetória Porque foi desse jeito Então foi uma capela E vários gêneros Vários lugares Mas nesse primeiro momento Que você distribui ali Você precisa registrar Aquela capela Ou não Como é que funciona Na época Eu não entendia muito O que era obra O que era fonograma O que era uma distribuidora Agregadora Então eu só cantava Só queria ver Minha música estourada Eu também não vi O G.W. registrando nada Só cantava Só cantava e ia embora Então eu acho que tipo assim Só cantei as músicas E depois as coisas Foram acontecendo Aí eu fui começando A me ligar Em porcentagem Em recebimento Porque naquela época Não era digital Era mais o show Era mais você estar estourado E na época da pandemia ainda Não tinha essas coisas Nem noção nenhuma Uma das primeiras músicas Assim que eu escutei Capela sua Se eu não me engano Foi Xerecard Não sei se foi Jeff Que fez um remix Alguma coisa do tipo Xerecard Que acho que estourou Tipo de nível nordeste Na época Eu curtia muita rocha dele Então eu conheci Primeira vez ali Naquela música Foi a Xerecard Foi assim Foi uma surpresa Porque essa música Já tinha um ano Que ela já tinha lançado E Eu também tinha disponibilizado Ela no Soul de Claude E ele O Jeff foi lá Pegou no Soul de Claude E lançou E deu muito bom Acho que duas semanas Tava com 15 milhões Aí eu falei Pô mano Vamos embora Vamos pra cima Tamo junto Obrigado Vamos pra cá Pra São Paulo Veio pra São Paulo A gente gravou o clipe Deu bom mano Deu muito bom Foi uma das músicas Acho que Foi o pontapé inicial ali Foi a primeira Entrada no nordeste Foi a minha primeira música Assim Entrada no nordeste Não Porque eu já tinha Quatro estouradas No nordeste Acho que foi a chave Diferenciar ali Porque na época Vou contar mais ou menos Pra você Na época A Drica Estourada aqui em São Paulo Então a ascensão No momento GR6 Então era ela Então assim Como a nossa voz É muito semelhante Então as pessoas Do nordeste Acabavam contratando ela E claro Que as músicas dela Tinha algumas Na versão Na versão brega Então as pessoas Confundiam muito Até hoje Contratante que fala Pô, eu contratei A pessoa errada Não confunda Foi aí que veio Não confunda Então você usou Não confunda Só pra pessoa Não confundir A voz da Drica Com Dani No caso isso É Você já chegou De um show Alguma vez Já teve alguma história De show Chega lá Ah, eu pensei Que era outra E é essa Hoje Todos os lugares Que eu vou Todos os lugares Que eu vou Caramba No começo Foi muito difícil Porque não existia O Não confunda ainda Mas já existia A comparação Pô, vou fazer o que, mano? As minhas músicas Tavam no YouTube E subiam com o nome dela Só pra você ter uma noção Caramba E briguei com vários Donos de canal De YouTube Pô, não é a Drica Sou eu Como assim? Aí eu falei Entrei no estúdio Sozinha Do mesmo jeito Que eu sempre mandei voz Eu falei Meu Deus, eu preciso De alguma coisa Que vai me diferenciar Que vai me destacar Porque Eu preciso mostrar Quem sou eu realmente Não sou Quem as pessoas Acham que eu sou E vambora Aí Deus Aí foi essa música Que teve o clipe As pessoas passaram A te conhecer mais Isso, me conhecer mais Me conhecer mais E tipo assim Você já chegou A conversar com o Drica Sobre essa questão Você já viu Que as pessoas Te confundem Me confundem Já teve essa conversa Na verdade Na verdade Tipo assim 2016 A gente já A gente já Trabalhou junto Na Liga do Funk Até um abraço Para o Marcelo Galático E assim A gente trabalhou Naquela época Ela acompanhou tudo 2016 2017 Mais ou menos E assim A gente nunca conversou Nunca se falou Mas a gente sempre se via A gente sempre estava No mesmo lugar Semana A gente tinha até Uma invasão Que a gente fez Lá na Funarte Estava todo mundo junto Na época Eu também trabalhava Estava registrado Ia No meu trampo Voltava Ia para lá Tudo em prol A música Tudo em prol A minha parada A minha carreira Então ela acompanhou lá A minha luta também Eu também acompanhei A luta dela Eu sei que não foi fácil Também Só que aí Chegou Ela estourou E já era Aí fala que eu estou copiando ela Eu ia para os meus shows E cantava as músicas dela E marcava ela É que você não vai mudar Sua voz Não tem como Não tem como Eu falei Vou fazer o que? Aí é É complicado Não tem jeito Mas isso te incomoda De alguma forma? Me incomodou muito Antes de vir Um Não Confunda Depois que veio Não Confunda Eu fiquei Ah, não confunda Para ninguém mais confunde não E voltando Na questão das capelas Você já teve algum problema Com algum artista Nordertino De lá Pegar a sua capela lá Depois não dar os créditos E aí subir a música Para a plataforma E falar assim Não, essa música aqui é minha Você já teve algum tipo De problema assim? Tenho Tive Tenho até hoje E 80% do meu catálogo É só isso Caramba Você pode explicar Mais ou menos O que que acontece O que que aconteceu assim? Assim É Vou ter Ah, é uma história muito longa Mas eu vou tentar resumir Quando eu soltei as minhas vozes No Soul de Cloud Eu entrei na produtora Eu entrei Esses quatro anos De 2020 até aqui Eu entrei Estava em duas produtoras Então assim Dentro da produtora Não teve a organização De pô Vamos registrar a voz Vamos organizar o fonograma Vamos linkar O que que é obra O que que é o fonograma Vamos Vamos Resolver essa duplicidade Vamos resolver Quem que é o dono Quem que recebe Quem que é a editora Então assim Virou uma bagunça Cada um Só pra você ter uma noção Tem mais de 36 empresas Que eu tô entrando com Notificação extrajudicial 36 empresas Todas elas pegaram suas capelas Todas elas Ou como produtor fonográfico Ou como editor Ou como compositor E intérprete E não é nada É só eu cantando Então assim Muita coisa Aconteceu Vem acontecendo Não só comigo Mas vários artistas Do mercado Tipo Só pra resumir Pra as pessoas entenderem Muitos artistas Iam lá Pegavam sua capela E registrava Como se fosse deles Isso Registrava como se fosse deles Tanto na composição Como como intérprete No fonograma Então subia E não mandava o meu share Dentro da distribuidora Subia E só ele subia Ou subia Mandava aquela porcentagenzinha Pra gravadora Pra gravadora não Pra distribuidora E já era E já era Então devido a isso Eu tava percebendo Que você parou dois meses Da sua carreira Somente pra cuidar disso Eu tô desde janeiro Até agora Só estudando Sem fazer show Sem nada Na verdade O show Vou voltar agora Em novembro Novembro agora Eu tô voltando Mas eu parei Minha carreira Só pra estudar Só pra entender O que tava acontecendo E resolver Todo o meu catálogo Ou seja Você acha que Não que você tomou Muito prejuízo Mas você deixou De receber muita grana Por essas questões Porque você estourou Muitas músicas Se você for observar Só pra vocês Terem noção Aqui Só pro mercado inteiro Terem noção Porque eu sei Que isso que eu vou falar Vai vazar muito E vai estourar muito Vocês têm noção Eu tenho Provavelmente Uns oitocentos Novecentos fonogramas Isso é a música gravada Eu no meu painel Recebo por Oitenta Músicas Quarenta músicas O share é zerado Como se eu não tivesse Cantado nem nada Tá lá Mas não tá Eu tipo Oitocentas músicas Você tem gravadas Aí tipo Você só recebe Oitenta E as outras músicas Todo mundo De oitenta Quarentas Eu não recebo nada O share é zerado Completamente zerado E músicas estouradas Tipo outras pessoas recebendo Isso Exatamente Isso Oxi Esse é o mercado Esse é o mercado Que 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 tá acontecendo No Brasil inteiro É No Nordeste Acontece muito Vem acontecendo Já tem um tempo Já tem muitos anos E não é E não é exposto Na maneira que tem Que ser exposto Então assim É artista Recebendo Que não tem que receber É DJ Registrando música Como compositor E não é Compositor Caramba Tô Tô passando Agora Essa questão Mas teve alguma pessoa Assim que te incentivou Dani Você vai Tipo Vai ver suas músicas Porque Se você for observar Muitas pessoas Só com direitos autorais Recebe até mais Que os próprios shows Se for alguém Que te incentivou Tu que parou Assim no tempo Falou Não Isso aqui tá errado O que que acontece Eu sempre Eu sempre fui De confiar muito Nas pessoas De acreditar muito Nas pessoas Então assim Quando a gente Tá louco pelo sonho A gente tá desesperado Pelo sonho A gente não Não quer saber Das consequências Que vem Então a gente só Vai, acredita E vai embora Mas é aí que a gente Se perde no meio do caminho Pô E aí Tá tudo certo lá Tudo certinho As obras tá certas Pô Tá tudo certo Tudo de boa Deu uma olhadinha lá Pô Deu uma olhadinha Mas não Acho que não é O que realmente Teria que cair Será que a gente não pode Não A gente pode sim Aí passa o tempo Passar um, dois, três Seis meses Um ano E nessa maioria Das vezes Nós somos leigos Nessa questão Se você não estudar Você O que caiu ali Pra você tá bom Assim A realidade dos artistas Hoje Do mercado brasileiro Hoje Artistas que estavam Que eram estourados Muito estourados Dentro da pandemia Só não sobreviveram hoje Porque foram muitas pessoas De má fé Que agiram de muita má fé Que registraram errado O nome errado Que Sinceramente É Direcionaram o dinheiro Todinho do artista Somente pra eles Então assim Só pra você ter noção Um milhão e meio Pra um artista E pra um empresário Um empresário Com um milhão E você fica com o meio Ou com nada Com pouco Com 0% Então assim Só pra você ter noção Muita gente conta E a gente que é artista A gente não conta Porque tem Sempre tem um daqui Um dali Ah é distribuidora Ah é porque é gravadora Não porque lá tem contado Porque Entendeu? Então a gente não consegue Mais viver A gente não tem mais liberdade De viver De Pô minha música é essa aqui Pô minhas obras É essa aqui Não A gente não tem mais Liberdade de nada Porque tá com um Tá com o outro Você não sabe com quem que tá E no final Você acaba trabalhando 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 Deixando outras pessoas Que tipo Não tem nada a ver Não vai pra noitada Nada Só ganhando dinheiro Entendeu? Então assim Você trabalha 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 Em prol Do seu progresso E o progresso Da sua família E você não vê aquilo Andando Progredindo Pô Sou uma artista Com desconhecida mundialmente Hoje eu tô com uma crise No meu Spotify Nas minhas músicas Que parei Sim eu parei Tive consciência Tive a consciência Que ia ter a consequência Tive a consciência Só que Pô mano Não para Todo mundo conhece Todo mundo na rua É show É que Se final de semana Eu passo em casa Mas tá todo mundo lá Fazendo show Cantando minhas músicas Cinco músicas No show do cara É minha música Então assim É surreal É completamente surreal Você viver Você batalhar muito São 15 anos São 15 anos de carreira E você olhar pro lado E E pô Cadê O tudo que eu batalhei Cadê as coisas Que eu conquistei Então assim É muita Má fé Das pessoas De fazer isso Com os artistas E não é só eu Que tô passando por isso É vários É o mercado inteiro É o mercado inteiro Que não consegue Se posicionar No meio Da câmera E falar Porque as pessoas Não sabem o que é obra O que é fonograma Como eu também Não sabia o que era obra O que era fonograma Eu fui aprender Eu fui estudar E aprendi Visto isso Qual conselho tu daria Pra um artista Hoje que tá começando E Tá começando Não sabe o que é isso Mais ou menos Que conselho tu daria? Primeiro conselho Não assine contrato Lê Relê Vai no advogado Volta no advogado Conversa Pensa Pede pra Deus Direcionamento E O outro é estudar Antes de você Fechar com alguém Estuda Pô Aqui não Aqui pode ser Tal Não beleza Aqui até Tudo é negociável Tudo é negociável Você não precisa Ah porque você tá desesperado Pelo seu som Você tá esperando Isso você só quer oportunidade Sim Deus Deus é o cara que dá oportunidade Então ele não vai abandonar Claro que tem coisas Que você tem que passar E eu Sou muito grata Por tudo que eu passei Tudo que eu Sou hoje E quem me tornei hoje Pra lá na frente Quando voltar de novo Não ser A mesma pessoa Que foi lá atrás Tipo assim O nosso sonho Acaba se tornando Nosso pesadelo Se a gente não souber lidar Ou seja Não deixar a emoção Tomar conta Não deixar a emoção Tomar conta Você tá desesperado Você tá Pô Bum Eu Com duas semanas Eu tava com 20 milhões de ouvintes Não De visualização numa música Na xerecard Com duas semanas Então assim São coisas que Bum Todo mundo viu Você acha que ninguém sabe Quem é você Mas todo mundo já sabe Quem é você Todo mundo já tá de olho em você Todo mundo já sabe O que vai fazer E o que vai falar pra você Que foi É a primeira É a Então você tá assustado Você tá Então assim É muito cuidado É o direcionamento É trocar um papo É saber com quem você Tá conversando Tá falando Tá abrindo o seu coração Tá falando da sua família É complicado É muito complicado Dani No Nordeste Assim Acho que Sei lá Uns 10 ou 15 Ou mais artistas Trabalharam suas músicas Estouraram Que eu conheço De ponta a ponta Na época O Piseiro estourou Mas teve algum Desses artistas Assim que você Considera bastante Que sempre trabalhou certo Contigo Falou assim Não Negócio aqui Tem que ser Botar os pontos No isso Assim Eu gosto muito Do Jeff Só que Ele também Foi muito Foi muito roubado Foi muito Lá atrás No começo Na época Da Sherecard Também E assim E ele foi um cara Que pô Querendo ou não De Soul de Claude Foi uma música antiga Tudo bem Foi uma música antiga Já existia música Só que ele foi o cara Que querendo ou não Divulgou a minha música Estourou a minha música Regional Regional e virou mundo Então assim Eu sou muito grata Por ele De ele ter feito Tudo que ele fez E ter aceitado também A gravar o clipe comigo Aconteceu muitas coisas Do lado de cá Pra ele lá também Que eu fiquei sabendo Recentemente também Então assim Ele foi um cara Que a gente se ligou muito E hoje Logo menos Logo logo A gente também Vai lançar alguma música A gente tá trocando um papo Tá se organizando Em questão de obra Fonograma Também É muita coisa Mas ele foi um cara Assim que querendo ou não Ele abriu a porta Do Nordeste Acho que ele ajudou O outro ali Naquela questão Ele assim Tipo assim Ele pô Regional Eu assim Mais regional Entrei no regional E ele entrou junto comigo Tá ligado Brasil todo Regional todo Então ele veio junto Ele é também A cereja do bolo Ele veio também Pra acrescentar Quando o Piseiro Começou Despontado em 2018 2019 Com os Barões da Pisadinha Era uma coisa Mas depois de 2019 2020 Até os dias atuais Muitas músicas Estouraram com seus remixes Eu acredito que você Foi uma das artistas Assim mais importantes Pro Piseiro Entrar naquele Naquele auge ali Você tem essa Essa percepção também? Tenho Tenho Eu tenho essa percepção Na época Eu acho que Foi um susto tão grande Que né Eu era uma MC E tava estourada No Piseiro Então assim Tanto pros empresários Quanto pra mim Foi uma surpresa Porque o foco Não era o Piseiro O foco realmente Era o Mandelão Era a ousadia E Deus Foi só colocando Em ordem As coisas que tinham que acontecer E foi tudo um susto Pra mim Mas eu tinha Na época não tinha Hoje eu Sentei o mais Pé no chão E hoje eu tenho a noção Do quão foi importante Ter a voz feminina O direcionamento também feminino O posicionamento feminino Dentro do brega Dentro do Piseiro Dentro de diversas Do batidão De todos os gêneros Então assim Foi uma marca muito grande Que até hoje Eu venho Levando esse legado E Vou no nordeste Piso no nordeste Ah Rio Grande do Norte Não sei se é lá O que é o reggae Maranhão 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 Piso no Maranhão Tô tocando uma música Minha versão reggae Pô Então tipo assim Como que Não tem noção Não tem como Não tem como dizer É inexplicável É inexplicável É inexplicável Porque se você for observar Acho que na época do Piseiro Você estourou muito as músicas Eu cheguei em uma época Em 2021 Eu fui pra Recife Que eu gravei um clipe Na praia E na hora que eu entrei Eu tava muito no auge Nessa época Na hora que eu pisei na praia Entrei na praia Tinha duas caixinhas Tipo assim Uma do lado da outra Competindo Tipo uma música E a outra música Eu não tô ligando E eu vou sentar Tipo mais ou menos assim Então ali Quando eu cheguei ali Em Recife Vi aquilo ali Mais ou menos Eu falei Não mano Eu acho que é isso Pra mim Não é A música ali embaixo Não é o funk Não é Acho que é isso daqui É isso daqui Então As pessoas ali em cima Me recepcionaram muito bem Porque todo mundo Acho que eu sou de lá Então todo mundo Me abraçou muito bem Muito bem Eu me senti Muito bem acolhida Em todos os lugares Do Nordeste Que eu fui Todos Todos Parece que eu tô em casa Não sinta aqui Não quer um café Não Todos os lugares Tanto o contratante Tanto quanto as pessoas Crianças É surreal E o mais interessante Que eu acho que pra você Foi um choque de realidade Porque você conseguiu gravar Com os maiores artistas Do Nordeste Diga-se de passagem Foi Foi uma loucura Foi assim Foi um atrás do outro Eu não tinha Naquela época Eu trabalhava muito Então não tinha Nem como respirar Não tava em alta Tava em ascensão Então vambora Você chegou a gravar Com o Wesley Safadão Que chegou Gravei Gravei duas músicas Na verdade Eu gravei uma música Com ele E ele gravou Uma regravação minha Então gravou Com o Safadão Com o Chão de Avião Você é doido Com muitos artistas Muitos Márcia Felipe Márcia Felipe Mara Pavanelli Maiara Azevedo Você é doido É bizarro Eu acho que você Tipo assim Tinha hora que você parava E falava Será que isso tá acontecendo mesmo? Tipo assim Eu pensei Não, não é possível Não, será? Eu olhava pro lado Eu falei É, mano Aconteceu Deu certo Interessante E uma das músicas Que estourou Na época E até os dias atuais Geralmente quando eu vou Pra shows Da galera do Nordeste É a música Ameaça Que você gravou ali Com o Macinho Sensação E Paulo Pires Eu gostaria que você falasse Um pouco sobre essa música Pô, essa música Foi uma loucura Porque assim No dia dessa Que eu entrei no estúdio Pra essa música Eu tinha acabado De chegar de um clipe Então eu tava como? Eu tava daquele jeito Já na época Eu bebia muito Eu bebia demais Na época E eu cheguei Dentro do estúdio Uma bagunça E já cheguei empurrando Empurrando Com o copo na mão Ixi, mó bagunça Na hora que eu entrei Na música Todo mundo fazendo A prostituta Marcinho Felipe Bitt Paulo Pires Tava todo mundo lá dentro Na hora que eu abri Empurrei a porta Todo mundo olhou pra minha cara Falei É você Falei O que? Eu já entrei muito louco Já peguei o chapéu Do Paulo Pires Já coloquei na cabeça Já peguei o microfone Já peguei Não, você vai cantar Essa música aqui E cantei, mano Assim Foi exatamente assim Nada programado Nada Você vai gravar Não Não me mandaram o guia antes Não Eu só entrei dentro do estúdio É você É você E eu gravei Tipo assim Você cantou a música ali na hora Não tinha nada programado antes? Nada 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 Tanto que a gente Terminou de gravar Eu tava tão assim Tão eufórica Que o jeito que eu gravei a música Eu tava bebaça Não consigo nem cantar no mesmo tom Porque eu não consigo nem lembrar o tom que era E assim Foi uma loucura Porque quando a gente terminou de gravar o som A música A gente foi gravar o clipe Então já tinha gravado um clipe KMC Jenny De tarde Ai meu Deus Desculpa De tarde Cheguei lá Muito louca Não, vamos gravar Beleza Gravei a música Depois a gente foi lá Pro moleque da W lá E a gente gravou o clipe Assim Não sabia a letra No clipe Eu não sei nada Se você olhar Ver o clipe Para pra Dá uma olhadinha no videoclipe Para ver só pra observar É Olha bem Vê se vocês conseguem Vê se eu consigo cantar a música Ou se eu sei a música Então sai aqui ó Porque eu tava muito louca Eu não lembrava O que eu tinha cantado Nada E assim Depois de uma semana Bum A música estourou A música estourou E com todo respeito Aos outros artistas Que colocaram a voz Tanto o Macio Como o Paulo Freire Mas acho que tua voz Foi o tchan da questão Foi Foi assim Eu tava numa energia Muito boa Muito boa Eu tava muito feliz Com o que tava acontecendo Sabe Então assim Tava fazendo clipe Todo dia Chegava do clipe Já tomava o banho Ia fazer show Três show na noite Amanhã ter mais dois Então assim Eu tava vivendo o meu sonho Então onde que eu entrava No estúdio que eu entrava Eu entregava tudo Sabe Então acho que foi um pouco Da Na alma ali Da alma Acho que foi um pouco da alma Você só me acertou com o Zé Felipe Acertei com o Zé Felipe Toma uma papo Não foi? Foi Foi Na verdade foi assim Eles me mandaram uma música Grava essa daí Já tá pronta Composição Tá beleza Ok Eles me mandaram Aí eu gravei Mandei pro Zé Felipe Acho que o Zé Felipe Não curtiu muito Do jeito que Tinha ficado Ele Pô Vou te mandar o começo aí E faz o refrão Do seu jeito Falei Ah Faz o refrão Do meu jeito Né Então tá Aí beleza Aí eu botei o beat lá O Felipe Beat me ajudou lá Colocar o beat Pum Deixa aí no tempo Botou pra gravar E botou pra gravar direto Aí comecei a gravar Comecei a gravar E os primeiros dois Três minutos Não deu muito certo Mas continuou gravando Consegui escrever A toma Toma Vapo Vapo Em seis minutos Isso é doido E detalhe Todas essas músicas São suas composições também? São São minha composição Só a Prostituto não A Prostituto eu já entrei É do Paulo Pires Já entrei Então já tava tudo pronto Eu só cheguei E passei a voz A da Ai Papai Também Não é minha Que é do Hitmaker Ai Papai é MC Dani e Anitta Eu sei E Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar É minha também É sua? É minha E não pode se apaixonar É Soul De Cloude É um fruto Do Soul De Cloude Conta mais ou menos A história dessa música Até chegar em DJ Ives e Xande Dani O que acontece Essa música Era uma música De putaria Usadia Que eu soltei lá No Soul De Cloude E assim DJ Ives pegou a voz E falou Pô da hora Legal a voz E antes mesmo De mandar a pronta Ele já tinha feito E já botado O Xande avião Pra cantar também Então a música Já chegou pronta Então não teve Não sei o que lá Tanto que eu gravei A vinheta O comecinho Da música No hotel Porque sempre Andava com Microfone Placa de áudio E notebook Sempre andei preparada Todo lugar que eu vou Aí beleza Aí quando foi Numa quinta-feira Acho que dia 2 de 2 de fevereiro Lembro Foi no dia do meu aniversário Mentir Porque o lançamento Foi no dia do meu aniversário Dia 2 de fevereiro Ele mandou mensagem Pô a Dani tem que vir pra cá E tal Que não sei o que lá Beleza No outro dia Eu cheguei E gravei o clipe Com o Xande avião Eu cheguei E não sabia Como que era a música Porque assim É Eu cantava em ousadia E ele colocou Ele tirou a ousadia Ele deu uma A Dani senta Com o cariçado Não pode A Dani senta 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 de vá Então falava outra coisa Nesse senta Senta Falava outra coisa E minha cabeça Já tava programada Pra falar o que já tinha cantado Ah ou seja Os caras tiraram a parte Da putaria E deixou o sol E deixou o sol Senta 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 devagar Aí foi aquela loucura Gravei o clipe A gente chegou lá Gravei o clipe Em 40 minutos Tava tudo pronto Só cheguei Gravei Uma cena Dua cena Muito obrigado Dia 4 No sábado No sábado No sábado No sábado lançou o clipe Primeiro lugar no YouTube Foi hit Aquela música é um hit Estourou Estourou demais Estourou demais 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 Você tem Acho que ela tem Se eu não me engano No YouTube Ela tem quase 300 milhões Não Na verdade Ela não chegou Tudo isso Quando bateu 100 milhões Mais ou menos Teve aquela polêmica Toda Aquela história toda Lá com o DJ E a Sônia acabou Tirando a música do ar E até hoje Não voltou pro ar Você tava de acordo A gente ter tirado Naquela época Não né Não Eu nem sabia Só tirou Nem me falaram nada Só a doida E aí tiraram Mas a música Até hoje A galera ouve muito É um hit É um hit Dani Naquela época Que você estourou Acho que muitas pessoas Chegaram pra perto de ti Hoje querendo ou não Você não tá Você deu a pausa Na sua carreira Você sente que muitas pessoas Hoje já se afastaram Assim de você Ou você não Eu naquela época Eu tava estourado ali Eu sublimar as pessoas Como é que foi? Assim eu Eu sempre fui assim Nunca fui de ter muitos amigos De ter muitas pessoas Assim eu sempre fui É Cautelosa assim Tanto por conta da carreira mesmo De ter tantas pessoas E você não saber Em quem confiar E pô Confio ou não confio Então assim Eu sempre fui seletivo Com as minhas amizades Com as pessoas que eu me relaciono Então assim Eu convivo com Meus amigos De escola Convivo com as minhas amigas Também de escola Então assim Só o pessoal das antigas mesmo Hoje quando veio Veio a fama Veio Claro que a gente encontra Claro Tem Existe gente boa No mundo Mas sempre tem aquela pessoa Que chega Pô Que a gente tá em alta Pô Vamos lá Vamos lançar a braba Aí agora Pô E aí Como é que você tá Tá tudo bem Tudo em ordem por aí Vou colar Pode ser Pô Não Não vou estar no estúdio hoje Não Sempre uma desculpa Eu sei como é que é Entendeu Então assim Eu sinto Mas eu sei ali Diferenciar quem é quem Quem tem que tá do meu lado Quem que não tá Igual agora Essa situação que eu passei Não teve um Que tava do meu lado Pô Pô Você pode confiar Pode tal Não teve um Todo mundo some Todo mundo some Então é só você e Deus O momento que você mais precisar É você e Deus E sua família ali Pra te apoiar Mas você percebe também Que esse momento é super importante Porque o mundo ele dá a volta Quando você chega lá de novo Você já sabe Só que assim Eu sou uma pessoa muito tranquila Eu sou muito de boa Eu sou muito Eu mudei muito De tudo que aconteceu pra cá Mudei demais Então assim Tô mais mente aberta Trocando mais um papo Mais falando mesmo Dando mais conselho Do que escutando Então assim Eu tô mais seletiva Mais É Não sei a palavra certa Me fugiu Mas Mas é uma pessoa Que dá um conselho Eu sei como é Que é Mais amigável É mais amigável Então tipo assim Pô Você quer o meu mal Mas tá suave Mas não quero o seu bem Faz isso aqui Que é melhor pra você Melhor pra sua carreira E tal Então nada de Rancor Esses negócios Que só faz mal pra gente Dani Qual é o O lado negativo Da fama assim Que você acha? Pô mano É saber É isso É saber quem é de verdade Mano É saber Quem realmente Tá falando a verdade Porque a fama Querendo ou não Muitas pessoas As pessoas que Não estão muito ligadas Com a fama Sei lá Direta ou indiretamente Tem um olhar De um jeito Só que A gente que tá no meio Artístico ali Nós sabemos que as coisas É totalmente diferente Eu acho que a maioria dos artistas Não passa nem 2% Do que acontece internamente Assim é complicado A fama tem o seu lado bom E o seu lado ruim Então assim Eu digo que o lado bom da fama É que Todo mundo te conhece Você é Famosinho Conhecido é Deus Então assim E o lado ruim É que você Não sabe quem é mais de verdade Você não consegue mais Distinguir quem vem Por você Ou quem vem pela fama Ou pelo dinheiro Então você não consegue mais Separar ali Você não sabe Pô Será que É verdade Será que é mentira Mas tem um passado Será que Realmente tá abrindo o coração Mesmo falando do passado Entendeu Tá falando realmente a verdade Porque é complicado Hoje você Se envolver e você não saber Quem é quem Você abrir a porta da sua casa E você não saber quem é quem É complicado Ainda mais na nossa posição Que a gente E na maioria das vezes As pessoas que Chegam pra perto de você Por mais que você esteja errando Mas pelo fato de você estar Num momento bom Da sua carreira Todo mundo só chega e te elogia E às vezes você acaba Se perdendo no meio do caminho Devido a isso É Graças a Deus Agora Nesse momento Agora nessa posição Eu tenho muita visão disso Se eu vejo que a pessoa ali Não fala que eu errei Nenhuma vez Já era Essa pessoa não Não é Pra estar na equipe Não é pra estar do meu lado Porque ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Uma hora a gente vai errar Uma hora a gente vai pensar Com cabeça de Sabe De Voada De fazer Falar uma coisa Mas A gente sabe que não é Mas a gente falou por Por É Por falar Por correria Por nem ver as coisas Às vezes se a gente Tiver uma pessoa Que tá parando E vendo ali Que tá errando Você tem que dar uma olhadinha Pra cá Então acho que isso é importante Pro artista Exatamente O artista em si Ele é uma pessoa normal Como é com outra pessoa Muita gente não tem essa percepção E às vezes você tem um dia mal Em casa E você chega ali Você pensa que nem Distratou outra pessoa Você vai lá e distrata E a pessoa fala Não, você tá certo Se você tiver uma pessoa consciente Que gosta de você Falar Não, você errou nisso Na próxima Tenta melhorar Entendeu E assim Você sempre Se posicionar E você se colocar Pô, errei Desculpa Não é isso Que eu queria Que realmente fosse Mas comigo Praticamente Nunca aconteceu isso Não Nunca falei Eu sei como é Sabe E nessa questão Da tua carreira De tomar conta Tu é mesmo A responsável Ou tu tem uma pessoa Que toma conta Da tua carreira Na questão dos shows Ou tu toma mesmo Tuas próprias atitudes Então, hoje Eu já tomo Minhas próprias atitudes Hoje eu quero saber De nada Eu tô trabalhando Tô trabalhando E não confunda Tu já sofreu muito Nessa questão Das outras pessoas Tomarem decisões Por ti Já Passei recentemente Num show Em Manaus Se não me engano Aconteceu um show Aí o caso de valor E tal E não subiu Acabei não fazendo show Porque eu não fui paga Não, mas o combinado É a gente ser pago Antes E não foi nem o contratante Não foi nem com o contratante Porque o combinado Com o contratante foi Não, só vai pagar Depois que Mas eu não Só subo Depois que paga Pô, vamos lá Vamos fazer um negócio legal Vamos chegar lá Uma horinha de antecedência Pra gente falar Com o contratante Trocar um papo Tirar foto Ah, vamos embora Vamos embora Mas vamos tirar foto De novo Vamos fazer de novo É um ciclo Tipo assim Estou quatro anos Fazendo isso E quando você sente Falta ali E você quer voltar E não tem aquela Não digo a estrutura Porque a gente tem que dar Um passo pra trás Pra dar dez pra frente Mas não diga a estrutura Mas o respeito Pô, mas e aí Não, só porque Não, não quero Não vou Não vou fazer E não fiz Até porque Os contratantes também Deveriam entender Porque se você está ali Na cidade É impossível Ele te pagar E você sair da cidade Sem ir lá cumprir o show Até porque É só a carreira Que está em risco Entendeu? Então assim Eu acho que o combinado Não sai caro A partir do momento Que sexta-feira Foi o combinado Antes mesmo Está no aeroporto? Deposita Ah, já fez o check-in Todo mundo já embarcou? Deposita tudo Porque está todo mundo indo Está todo mundo já no avião Não tem como voltar Então aqui Deposita e vai Estamos na cidade Tantas horas de van Nove horas de van Estamos na cidade Depois de nove horas de van A gente está na cidade Então assim Está tudo pago A gente está tudo pronto A gente está na cidade Vamos fazer o show Foda E entregar o que a gente tem Para entregar e voltar Interessante Outra coisa que eu sempre falo Vários artistas Entram em contato comigo E falam Velho, antes de você Tentar chegar ao sucesso Acho que você tem que trabalhar O seu psicológico Já teve algum momento De você ter o seu psicológico Meio que afetado De muitas das vezes Ficar preso ali dentro De hotel Essas coisas Viajando muito Sem parar em casa Sem ter um abraço Da família Acho que as coisas Aconteceram muito rápido E eu sentia muita falta Do Natal e do Ano Novo Então assim O Natal e o Ano Novo É a época que Minha família toda se reúne E a gente sempre Todo ano A gente sempre fazia Sempre faz E sempre se reúne E eu Do tempo para cá Eu sempre Não conseguia mais Porque tinha show Tinha isso Tinha aquilo Então isso acho Que me afetou Mais do que E a questão Do psicológico em si Dani Você sempre vai Uma pessoa Que procura um profissional Ou não procura Você nunca teve Tipo assim Esse problema Porque nós sabemos Que artista A maioria dos artistas O psicológico Está tudo ferrado Tudo ferrado Assim Eu fiquei Dois anos Passando com uma psicóloga Desde a pandemia Para cá Um pouquinho depois Da pandemia Para cá Agora Não estou Com acompanhante nenhum Tanto porque Eu mudei de convênio Então aí a gente tem que Só né Fazer a transferência Mas Por enquanto também não estou Tem uns dois meses Já que eu não estou Mas você Acredita também Que você é super importante Para qualquer artista Super importante Eu acho que é essencial Eu acho que não só Para o artista Mas para todas as pessoas Todas as pessoas Que tem Tem que ter acompanhamento Você tem que Conversar Falar Realmente Tentar uma ajuda Buscar uma ajuda Ali para você Não que O psicólogo Vai te trazer a solução Não Ele vai te mostrar Tenta ver aqui Direitinho Vê se você aqui Não está errando aqui Faz direito Vê a posição da pessoa Vê que Então ela não vai Ser o dono da sua vida Mandar na sua vida Falar o que você tem que fazer Ou não Quem tem que fazer Ou não é você Então consciência A mente é sua Você só precisa Trabalhar a sua mente Trabalhar a sua mente Trabalhar com as pessoas Entender as pessoas Lidar com as pessoas Que é muito difícil Muito difícil Muito difícil Lidar com pessoas Eu acho que é uma das melhores coisas Eu acho que as melhores coisas É complicado Eu sei que tem muita experiência Tanto aqui de São Paulo Como no Nordeste Eu sempre faço essa pergunta Para diversas pessoas Que tem essa conexão Entre as duas regiões Qual é o lugar mais fácil Mais difícil Que você acha De fazer show Você acha que no Nordeste É mais fácil Ou aqui em São Paulo Na questão de logística Essas coisas A logística Eu acho que São Paulo São Paulo é mais fácil São Paulo é mais fácil Para a logística Mas eu gosto da estrada Eu gosto da estrada Eu faço show Onde os artistas não vão Pega os caiaquezinhos Vai de caiaque Ah, o contratante Jogou uma lancha Beleza Aí vai ver Furado Mas vamos embora Vamos embora E assim Eu gosto Por quê? Porque é lá Que está os públicos Que não tem acesso A artista Então é lá Que eles vão me abraçar Pô, MC Dani Foi a única Que atravessou Aí, ó O encontro de águas De barco Não teve outro artista Que atravessou E não é pelo dinheiro Porque o dinheiro Também não Tá ligado? Não, não, não Digo que não valia Mas é pelo sonho Pelas pessoas Pelas pessoas Pelos meus fãs Que me curtem Que me escutam Então Eu não estava indo Eu cheguei numa época Que eu não estava indo Pelo dinheiro Tá ligado? Eu estava cantando Pela música Porque estava estourada Então Acabava não ligando E as pessoas acabavam É porque Tipo assim Quando você está começando Acho que a maioria das pessoas Nunca pedem muito Então você pede só o básico E quando você consegue aquele básico Você fala O que vinha agora é lucro E aí você vai para lugares Fazer shows Que você fala Rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Verdade Mas assim Eu prefiro mil vezes Pegar Nove horas De van A estrada daquele jeito E tipo assim Fazer um show Entrega Foda Pica E saber que Todo mundo vai pedir Para tirar foto comigo E todo mundo vai Me abraçar mesmo E vai falar que Realmente é meu fã Escuta E vou ver capinha no celular Vou ver blusa Vou ver faixa Do que aqui em São Paulo Sério? Eu prefiro Eu prefiro Você acha que o público aqui é mais frio? Geralmente todo mundo fala Que o público aqui é frio Não é que é mais frio Eu acho que é porque Está todo mundo acostumado Ver artista aqui São Paulo é o business Então Você vai no Paris 6 Tem um artista Você vai no JK Tem um artista comprando roupa Você vai na padaria No Casablanca Tem um artista lá Um MC tomando um café Aí você vai no shopping Aqui no Murubi O Zezé de Camargo O Luciano Está lá tomando um cafezinho Então tipo assim Aqui em São Paulo Já é normal É verdade Já virou normal Pô Igual mesmo Já aconteceu com o meu avô Não sou show não Eu te vejo direto aqui Na casa de massagem Aqui toda semana Você vem aqui Liga aí Está vendo? É muito complicado É uma coisa que eu falo Constantemente Se você for artista Em outra região E você Vim para São Paulo Você toma um banho De água fria Rapidinho Toma 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 Eu estou louca Vai para o Nordeste Às vezes você passa na rua E o pessoal passa para você Que É Fala Sai cachorro É bem bizarra Essa questão mesmo É loucura É loucura É interessante E na questão da sua banda Dani Quantas pessoas Que são hoje Na sua banda Então hoje Mutou Hoje são Duas equipes É uma equipe Sudeste Que eu faço DJ E o pirotécnico Dançarino E lá em cima É banda DJ, pirotécnico Dançarino Mas lá em cima É a entrega maior Lá em cima Você fala o que? Lá em cima Nordeste Norte e Nordeste Ah, eu sei É porque assim A gente divide Então a gente fala Aqui embaixo A gente fala Sul E São Paulo Eu sei E aí lá em cima A gente fala Norte e Nordeste Entendeu? Mas a gente é Meio doido Aqui de São Paulo Mas faz sentido mesmo Se você for lá Para aquela região Do norte Amazonas Pará Acre Já fechou no Acre Só para você ter noção Como é que foi? Guiana, francesa E já fui em todos os lugares No Acre Lá a pessoa fala Que geralmente A maioria dos lugares Nem de carro Não é mais Por embarcação É, tudo em embarcação Assim Foi uma aventura Eu sou doida Onde que tem aventura Eu estou É porque eu gosto Eu gosto de história Para contar Eu gosto dessa parada Sei lá Tem um gosto De tipo Está dando certo Estou fazendo certo Realmente certo Eu cheguei lá no Acre Tinha uma criancinha Assim Ela pegou um pano MC Dani Escreveu com batom MC Dani Te amo A cidade inteira Cidade com 5 mil habitantes 10 mil habitantes Lotada Por quê? Porque não vai artistas Os artistas não pisam lá Os artistas Não é pelo dinheiro Porque não é pago Está ligado? Então assim É muita coisa Que ninguém vê É muito público Que ninguém vê Muito escasso Manaus também É surreal Mano É surreal E não tem ninguém Para dar um suporte Ninguém para dar uma oportunidade E cadê o povo pessoal de lá? Pô A cultura Vamos lá Levar isso Levar aquilo Não digo o show Mas eu digo A estrutura Mano Sabe? Um parque Para as crianças Uma casa de piscina Para as crianças Sabe? Não tem, né? Não tem nada, mano Não tem nada É só terra Mato Lama Então quando a gente É artista E vai para lá Pô Caralho Então eles já são Meio que se sentem valorizados De uma certa forma Sabe? Pô MC Duny Está vindo aqui E tal Entendeu? Isso é muito interessante Você falar isso Porque se você for observar Tem muitos artistas Que só ficam nessa bolha Tipo do sul E nordeste Nunca vai lá Tipo do lado norte Nunca mais vai Por quê? Porque sabe como é Sabe da estrada Você acha que Esses artistas Estourados Nunca foi? Caramba Você tocou Num ponto muito interessante Todos os artistas Já foi, mano Todos os artistas Já sabem como é Estrada E não vai por quê mais Porque os fãs De lá Não merecem mais Porque a bunda Chega de dinheiro E os fãs de lá Não merecem mais E aí? É porque o artista Que é o artista Ele tem que ligar Os fãs De todos os lugares, né? E eu acho que o fã É o nosso maior incentivo, mano O fã é que está lá Desesperado A gente posta Eu posto stories Cinco segundos Já tem 500 mil Rápido E comentando Oh, e aí? Tal, e aí? Eu gosto disso Eu quero aquilo Ou aí sim Eu vou te mandar um exercício Então assim A gente tem, mano Fã Que realmente gosta da gente Que realmente Tipo, é vidrado na gente Se a gente não dá valor naquilo A gente perde Perde, verdade O artista trabalha o tempo todo Para ter fã E quando tem, né? E quando tem, não dá valor, mano É loucura É loucura Você já Tocando nesse assunto Tem muitos artistas Hoje em dia Que Ah, quando chega no show ali Não quer tirar uma foto com o fã Você já passou por essa questão assim? Eu já mandei Eu já mandei dois produtores embora Porque eles não queriam tirar foto Tipo assim Mais de 30 pessoas Para tirar foto Eu só vou embora Quando a última pessoa Do show Pede para tirar foto E aí? Não tem mais ninguém? Não, não tem mais ninguém Ah, então não demorou Pode Ah, tem? Então demorou Vamos terminar primeiro E depois a gente vai O que acontece? Um show lá em cima Em Manaus Era um produtor de rua E o produtor de rua A gente fala A gente fala que é do produção E o produtor pessoal Tipo, tirei umas cinco fotos O show estava lotado O show de prefeitura Esse negócio assim E tal Beleza Pô, mano Todo mundo Lá na grade Só cinco fotos? Como assim? Não, Dani Já era Acabou Beleza? Bora, bora Falei Vamos embora Mas acabou as fotos? Acabou Acabou as fotos Beleza Quando eu saí A fila de fã Assim, ó Nas grades Assim, ó Tudo com o celular Assim, ó Filmando Eu olhei assim Eu virei assim Eu falei Como assim? Não falou que não tinha foto? Que não era mais foto? Não, mas daí chegou agora Eu falei Não, já bota todo mundo Bota todo mundo Não vai tirar foto Voltou todo mundo Esperou tirar a foto Depois foi todo mundo Caramba Eu tenho até o meu pie Agora com essa história Porque eu estou falando Nessa questão aí Acho que tem muitas das vezes Que os artistas não sabem Das coisas que acontecem Deixando a mão do produtor, né? Não sabem Não sabe Não faz noção Não tem ideia Não tem ideia Eu já vi muitos Eu ando muito nos camarins Eu vejo muitos artistas ali Às vezes o artista nem sabe O que acontece O produtor vai lá ali Mas não deixa o fã E até o camarim, né? Demais Assim Graças a Deus Comigo nunca aconteceu Mas eu já vi muitos Muitos produtores Até mesmo DJs De MC Agir com estrelismo Tipo, nem é o artista real E tá ali agindo com E muitas das vezes O artista Por levar o nome O artista e a empresa Fala A galera sai falando Não, o artista Falando de tal Não é humilde Porque na verdade O foco não é o Ah, o DJ É o DJ Da MC Dani É o DJ É o produtor Da MC Dani Então ele não tem um nome O nome dele é Da MC Dani Quem leva a pedrada Só é o artista É só nós Carrega a crânia É tipo assim É tipo a empresa, né? Tipo assim O dono da empresa tá lá A galera que trabalha Faz qualquer coisa A empresa tal Fez isso aqui errado Não é isso que acontece É tipo isso É basicamente isso Mas é É muito É muito complicado Mas assim Hoje em dia Teus shows Nessa volta Tudo que tu vai fazer agora Vai concentrar mais No Nordeste Ou vai fazer mais Aqui em São Paulo Nordeste Eu vou pegar Minhas melas E vou embora Pro Nordeste Eu vou embora Vou embora Tá embora mesmo Ou tu tá brincando Não, eu vou embora mesmo Vou fazer um Vou fazer um projeto Agora de lá em cima Vou mapear Vou fazer um Como se fosse Marília Mendonça Todos os cantos Eu sei Eu vou fazer Como se fosse Só no Nordeste É já pegar lá Um busão lá Vamos ficar rodando No Nordeste Ficar um mês Pôr na volta É porque naquela região Tipo de Recife A galera gosta muito De você Muito demais Eu vou fazer um projeto Lá Vou lançar um EP De brega Vou voltar forte Com alguns amigos Que eu já lancei Algumas músicas E vou lançar Com alguns Feats novos também Inclusive Acho que tem uns Dois meses Você lançou com Léo Santana Não foi? Lancei Lancei Tem dois meses Mais ou menos Interessante E Dani Pra gente Meio que finalizar Essa entrevista Eu gostaria Que você cantasse Um trecho De umas cinco músicas Suas que estouraram Só pra mim Fazer um corte Depois pra mim saltar Fechou Na câmera ali, né? É Prostituto Prostituto Vagabundo Não vale nada Te ligando E só chamada Recusada A Dani Senta com carinho Só não pode se apaixonar Ou senta no macetinho Só não pode se apaixonar E a Dani Senta 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 devagar Eu quero ver Tu esquecer Depois do chá Que eu te dei Ai papai Macetei Foi um tal de Vucu Vucu E tá maluco Quer replay Ai papai Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade Lá no camarote Eu tô bebendo A vontade E traz Traz a maquininha Que hoje eu passo E cheiro Eu caio Guimarques me bota Soca tudo Nessa porra Soca na minha Xoxota Vai Guimarques me bota Guimarques me bota Soca tudo Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revo Oi toma Toma Vapo Vapo Dentro do seu quarto Esquece Rapaz tem hit demais É hit É muita coisa Ainda faltou mais umas 10 Essa música Xerecard não deu nenhum problema Com a galera De cadê Não foi uma época? Deu 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 por causa do clipe A gente lançou o clipe Com o logotipo deles Que só colocamos Um Xerecard lá Aí a notificação Chegou com força Mas resolveu tudo certo Não resolvemos tudo certinho A gente tirou lá Colocamos lá Um burrão Na imagem E tudo certo Desculpa aí Nossa Já tinha estourado Já tava na boca Da galera Que poda O couro já tava comendo Mas é isso Dani Eu queria te agradecer Por essa pequena entrevista E conhecer um pouco Também da tua história Eu agradeço Agradeço pelo convite Mais uma vez Obrigado pelos vídeos Que você fez Contando a minha história Acho que assim É importante Pro artista Tanto ele Tando lá no começo Quanto ele Tando depois Quanto ele numa crise Quanto ele É Tudo tem um antes Um durante Um depois Então assim Acho que Quando o artista Ele entende Que ele tem que ter Pé no chão E saber Entrar Saber sair Saber pra onde ir Mas é isso Rapaziada Mais um episódio Do nosso podcast Obrigado a todos vocês Que acompanharam até aqui Viu Felicidade